Usando um cimento queimado especial, você pode melhorar muito as suas paredes. Então fica aqui para aprender a fazer esse trabalho à prova d'água. Bora para o vídeo! No meu painel que está no reboco, eu vou fazer uma simples textura. Antes disso, eu umideço a parede. Vou usar a argamassa AC1. Aplico uma camada fina com a desenfinadeira de aço. Você também pode aplicar esse cimento queimado em uma parede que esteja com reboco liso ou até mesmo sobre a tinta fosca que não esteja soltando. Venha batendo a desenfinadeira na argamassa e depois passe alisando. Deixe secar por completo e então vamos selar a textura com uma resina acrílica incolor. Uma demão já é suficiente. Espere a resina secar e vamos passar o LT Shiner na parede. Ele é um cimento queimado especial, hidro-repelente e pode ser aplicado dentro ou fora de casa. Misture bem antes do uso. Com a desenfinadeira de aço, eu venho aplicando e com uma espuma umedecida vou completando onde a desenfinadeira não alcançou. A cobertura do LT Shiner é muito boa e apenas uma demão é suficiente. Com um pote de 1,3 kg, você faz 10 metros quadrados de trabalho. Com um pote de 2,3 kg de 4,4 kg e pode ser aplicado. No fute de 3,5 kg, você faz 10 metros quadrados de trabalho. Com um pote de 2,3 kg, você faz 30 metros quadrados de trabalho. Com um pote de 2,3 kg, você faz 13 metros quadrados de trabalho. E agora eu jogo o pigmento de cor para testar a impremiabilidade. E como não ficou manchado, está comprovado que está hidrorevelente. Então é isso gente, espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus e até amanhã com mais um vídeo de dicas para você. Valeu!